De volta com o nosso Você Bonito e olha que pauta bacana pra começar a semana, muita gente planejando já a semana, né, saindo pra fazer suas compras, né, de comida. E aí a gente sempre fica com aquela dúvida, né, comer de forma saudável custa mais ou custa menos? Muita gente acredita que possa custar mais porque os produtos que vêm ali no mercado com o light, diet, enfim, alguma proposta de um produto saudável, às vezes tem um valor mais salgadinho, né, a gente sabe. No entanto, convidamos hoje a nutricionista Alexandra Sarrarovski, mais uma vez, bem-vinda, pra desmembrar e desvendar tudo isso e mostrar que dá pra ter uma alimentação acessível e emagrecer e se manter saudável. Ter qualidade de vida, né, ter qualidade de vida, enfim, essa introdução que você fez afirmando que os produtos, quando a gente busca lá na prateleira, produtos diet, light, zero, funcional, eles vão ter um preço mais caro mesmo, né, porque é jogada de marketing no produto ali. Também, se aproveita um pouquinho, né? Se aproveita, né, e assim, tudo que é voltado pra saúde, emagrecimento, qualidade de vida, a propaganda é mais cara. Entendi. Mas o que eu, hoje, a proposta da minha pauta é a seguinte, que a gente pode ter qualidade de vida, a gente pode emagrecer tendo os alimentos do dia a dia, tendo a dieta básica que a gente fala. E aí, já já, nós vamos fazer uma comparação com os valores mesmo, reais dos preços de tudo que você trouxe e do que você pensou que pode ser linkado. Até, assim, no início, é claro que quando a gente fala, o marketing se aproveita e tal, como em tudo na vida, nem tudo é voltado pra todos. Então, certamente, tem empresas muito sérias que acabam tendo um produto mais caro, porque gastaram mais pra chegar naquele produto. Mas, no geral, né? No geral, né? É claro, às vezes é um produto importado, né? Às vezes é um produto cultivado de uma outra forma, vai encarecer também. E até o investimento numa equipe que possa ser considerada... Qualificada. Qualificada. Então, ela tem um valor a mais... Enfim, é um universo isso, né, gente? Mas a ideia aqui é mostrar que a gente pode, sim, ter um emagrecimento com valor acessível. Acessível, exatamente. Vamos lá, por onde você quer começar? Bom, acho que a gente pode começar pelos cereais, pelos grãos, né? E, assim, eu vejo muita gente retirando o arroz e feijão da dieta. Porque engorda, porque grãos causa mal-estar, causa gases. Enfim, eu acho que a gente não precisa, tá? Eu, na minha prática clínica, eu não costumo tirar arroz e feijão da dieta. Aliás, eu incentivo a pessoa a consumir. E tem gente que não vive sem mesmo, né? Não vive sem. Então, o que que acontece? Você pode consumir o seu arroz e feijão, o seu grão, né? Você vai adequar com o seu nutricionista o quanto que você vai poder comer, né? Então, esses alimentos é um dos itens mais baratos do mercado ainda. É verdade. É, comparando, por exemplo, a uma quínoa, né? Que dizem tanto da quínoa, da quínoa, não estou falando que a quínoa é ótima, é excelente. Mas, será que às vezes a gente não pode substituir a quínoa, de repente, pelo arroz e o feijão? Porque talvez ela ficaria mais cara se ela estivesse ali todos os dias. Todos os dias, né? Então, é uma dieta de todos os dias que eu tô falando. Tá. Porque qual que é o sucesso do seu emagrecimento? Qual é o sucesso da qualidade de vida? É você fazer, né? Pra sempre, determinado tipo, ou na alimentação ou do exercício físico. É verdade. Então, quando a gente vai na questão tanto do modismo alimentar, também a gente se perde muito. Porque a gente também não consegue dar sequência a isso. Pra sempre. Ou porque o alimento, ele não tá habitual ali no seu dia a dia, ou porque a alimentação fica cara mesmo, né? Agora, vou lá e já volto, você vai me dizer as quantidades. Que o público do Você Bonita, a gente já sabe, gosta, sim. Então, o quanto eu posso comer desse alimento, já que é tão gostoso e que está no prato do brasileiro de forma acessível, né? Que graças a Deus a comida tá chegando, a gente tem chegado. Amém, né? A gente tem que agradecer isso todos os dias. A quantidade que é, não vamos dizer segura, porque dentro de nutrição, de medicina, não tem o lance do seguro. Não existe, né? Mas adequada. Tá bom. Arroz, feijão, comida do brasileiro, quanto a gente pode considerar adequado? Então, você faz umas perguntas que fica difícil pra mim responder, né? Mas como que a gente pode adequar? Três colheres de cada. Três de arroz, três de feijão. Mais ou menos. Lembrando, Carol, que indivíduos vegetarianos, né? Que é um público que eu atendo bastante. A gente vai substituir o grão pela proteína animal. Então, tem que ser um pouquinho maior. Então, fica em torno de, pra 100 gramas de proteína animal, carne vermelha, fica em torno de umas oito colheres de sopa de feijão ou de algum outro grão. Entendi. E aí, claro, a gente tá falando também de diversificar, porque daí a gente fala do feijão, tem vários tipos de feijão e todos eles estão caminhando ali pro mesmo preço. Sim. A própria lentilha, o grão de bico, os tipos mesmo dos feijões. Mas ainda, eles se conversam com o preço. Não tem tanta variação de preço. Não vai ficar um pouco mais caro, mas nada absurdo. Exato. Em comparação, então, com a quinoa, que foi o que você colocou no início. Sim, um exemplo. Vamos falar dessa pipoquinha que tá aí? A pipoca, gente, quando a gente fala de alimentação, de saúde, de intestino, de emagrecimento, a gente tem que falar de fibra, tá? E o que que eu vejo, né, por aí no consultório e, enfim, de pessoas comentando, de fazer suplementação de fibra. Por que que você precisa fazer uma suplementação de fibra que é mais caro, né, sendo que você pode colocar, pode ter no seu alimento, não é verdade? Então, eu coloquei a pipoca aqui, porque a pipoca é um lanche que ele é rico em fibra, vai te dar saciedade, saciedade vai ajudar você a emagrecer, porque você não sente tanta fome. Lembrando que dieta de emagrecimento, quando você faz essa transição, provavelmente você vai sentir fome. É verdade. Né? E aí, então, a gente usa a pipoquinha aqui. Que também tem um preço super acessível, porque a gente vai comprar o milho. Ou mesmo o milho, né, na espiga, né, que comparando, por exemplo, a pipoca, com a aveia, também é um alimento super acessível e as pessoas não consomem aveia. Você tá comparando aqui com o que industrializado, por exemplo? Por exemplo, é assim, às vezes no mercado a gente pega algumas marcas que vêm nos pacotinhos com a propaganda ali, que é funcional, que tem cúrcuma. Sim, entendi. Que é... Que é... Pacotinhos. É o pacotinho. Exatamente. Cheio de fibra, que não tem glúten. Pessoal, a pipoca já tem tudo isso. Já tem tudo isso. Entendi. Não precisa ter essa propaganda em cima pra encarecer o produto. E é muito gostoso, né? E é gostoso. E você pode gourmetizar essa pipoca na sua casa. É, você tem uma dica boa de pipoca? Você pode colocar várias coisas. Você pode pingar limão, pode colocar coentro, pimenta, páprica, né? No meu Instagram eu sempre tô postando alguma coisa sobre pipoca. Não, e a Ale cozinha bem, a gente já sabe disso, então ajuda, né? Eu aproveito pra perguntar alguma dica bacana também dessa parte. Depois nós vamos pra esse grupo aqui. Antes, vou lá, já volto daqui a pouquinho, tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. Tem fruta, tem aqui algumas proteínas de origem animal também que vão fazer parte. E tem a feira. Aqui a feira, ó. Ó que lindo isso aqui. Ai, país tropical, como te amamos. Vamos seguir, então, falando desse grupo, que também é um grupo extremamente importante. A gente tem amendoim e semente, né? É, que é o grupo das castanhas, castanha do Pará, nozes, avelã. A gente sabe que esses alimentos, por mais que eles sejam de extrema importância, eles nunca vão baratear. É sempre alimentos mais caros. Tá. Muitas vezes é porque é importado e tudo mais, acaba encarecendo o produto. Então, o que a gente pode utilizar no lugar desse grupo que vai baratear o seu custo da sua dieta e que você vai ter benefício também? Amendoim, semente de girassol, semente de abóbora. A de abóbora ainda tá mais carinha. A de girassol, ela é mais acessível. É, e a abóbora, se a gente também comprar abóbora, abrir e retirar a semente e colocar no forno. Exatamente, tem isso também, a gente tem o aproveitamento total desse alimento, né? Vai ficar mais barato ainda. E Carol, eu não tô demonizando suplementação, não é nada disso. Não, perfeito. Porque muitas vezes a gente precisa entrar com suplementação, sim. Sim, claro. Mas eu tô falando que a gente pode ter também, dentro dos alimentos, benefício. Sem dúvida. Então, ó, esse grupo aqui, a gente também encontra a granel. A granel, bem lembrado. A gente coloca essa questão do a granel, porque muita gente acaba pagando mais caro, claro, quando tem um saquinho, um pacotinho fechado. Sendo que se a gente for num estabelecimento que a gente confie, o a granel também vai ser seguro e vai sair mais barato. Conta, sem dúvida, né? Tudo que, assim que eu falo, né? Tudo que tá nesse conceito mais industrializado, com mais pacotinho, quanto mais bonitinho for o pacotinho, mais caro fica. É isso, gente. Pior é que é verdade. É verdade, não é? Alegre, ali, fala, ai, que pacotinho ali. É, que bonitinho, né? Ai, que prático. Encarece. Na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Ale, um beijo pra você. Quando montar o prato, como saber o que entra como carboidrato, proteína, vegetal, fibra, etc. Me perco um pouco nisso, adoro o programa. Que pergunta bacana. Sim, muita gente tem dúvida, Carol, o que é carboidrato, o que é proteína. Pessoal, proteína. Vamos falar de nomes, tá? Pra gente ser prático aqui. Carne vermelha, frango, peixe, ovos, leite derivados. Tá. Proteína vegetal, os grãos, soja, feijão, lentilha, grão de bico. Certo. Carboidratos, eles, é amplo, né? Todo o resto é... Carboidrato é amplo. Então, carboidrato é arroz, é pão, é fruta, tem alguns legumes, é massa, é biscoito, é o açúcar, é doce, suco de fruta. Tudo isso entra no grupo dos carboidratos. E aí, eles são divididos naqueles que são melhores pro organismo e aqueles que a gente deve evitar. Agora, quando ela diz assim, ah, mas o tanto que é de fibra e tal, normalmente, esses alimentos, todo esse reino vegetal, eles que trazem as fibras. As fibras. Lembrando que o grupo maior de frutas ainda vai ser esses dois. Tem gente que tira a fruta da dieta porque vai engordar. Não é bem assim. Você tem uma quantidade que você consome. Converse com o seu nutricionista. Não é pra tirar a fruta da dieta. Tá. Libras de nutrientes, vitaminas e minerais e ainda com pouca caloria. É dos vegetais. Então, tem que abusar desse grupo. É verdade. Aqui você tá comparando, já que você já tocou nesse assunto deles, com o que que a gente deixaria de comprar industrializado? Por exemplo, os congelados, que é mais caro. Os que já vêm pré-higienizados, sai mais caro. Os que vêm aquele saquinho a vácuo, sai muito mais caro. Outro ponto também, Carol, veja a safra. É. Porque a safra, ela vai deixar o produto mais em conta. Veja o mercado que você compra também. A sazonalidade. A sazonalidade, tá? Outro ponto também, tudo que for propaganda, que sair estudo científico, que o tomate, ele é o melhor alimento pra câncer, vai encarecer. Entendi. Não é verdade? Nos momentos que saem essas notícias. Nos momentos que saem essas notícias, esse, né, que aí tem esse endeusamento dos alimentos, pode ver. A giló tá lá um precinho. Falou que o giló, que ninguém liga, ninguém consome. Ele é fantástico. Faz bem, sei lá, pra queda de cabelo, você vai ver como que vai ficar caro. Entendi. E faz sentido isso que você tá dizendo numa questão. Quando a gente acaba comprando, ah, vamos facilitar, a gente compra higienizado, eu compro... Eu acho que o que a gente mais tem aprendido ao longo desses últimos meses é manter a higienização das coisas, dos alimentos, a nossa higienização. Então, se antes tinha ainda alguém que tinha preguiça disso, agora eu acho que não tem mais. É. Porque virou uma questão de sobrevivência, né, gente? De sobrevivência, exatamente. Então tá aí, eu acho que fica um convite pra gente, eu acho que muita gente, inclusive, nesse período, nem confia em comprar aquilo que se diz já higienizado. Exato. Se não higieniza de novo, não é? E tem muita dúvida mesmo, ah, será que isso é higienizado mesmo? Muita gente tem essa dúvida. É verdade, é verdade. Vamos falar desse grupo? Então, o grupo das frutas também. Tem frutas que são mais caras, principalmente em determinadas épocas. Natal. O que que sobe lá em cima? Ai, gente, a cerejinha é cara sempre, né? Cereja, pê, cê, buco, romã, romã, uma romã ali, 35 reais. É verdade. Não precisa, gente. Uma coisa é você ter o gosto, gostar do alimento. É verdade. Né? Outra coisa é você comprar, porque você acha que aquilo lá vai ter uma mágica e vai te trazer benefício. Claro que vai, mas tem outros tipos de alimento também. Lembrando, Carol, que os alimentos é num todo que você consome. Não é um alimento que vai te fazer bem. É verdade, é a soma deles, né? É a soma deles. Tem mais uma perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ebert, um beijo pra você. Como montar um prato que seja nutritivo e não te deixe pesado, assim, em restaurantes, por exemplo, self-serve? O que que vai pesar? A proteína animal, né? Então, por que que naqueles dias, né? Até um convite, por que que naqueles dias você não tenta fazer, por exemplo, uma segunda-feira sem carne, que não entra proteína? A proteína pesa muito, né? É, demora mais pra digerir. Tudo que vai demorar pra digerir pesa um pouco mais, né? E vai ser mais cara também, né? A gente esqueceu de falar do grupo das proteínas. Quando a gente for fazer consumo de proteína, procura o quilo, né? Por exemplo, do filé de frango, do acém, do patinho, do músculo, né? Hoje, o que que é mais barato no mercado? São os ovos e frango, tá? Sardinha, ao invés de ficar lá no salmão, atum, consome sardinha. Ela vai te dar benefício também, ômega 3. Sem dúvida. E aí, tanta receita legal que a gente ensinou. Um monte de receita. Olha lá, então, frango, ovo e a sardinha são os seus destaques aí também. Sim. Pra ficar mais acessível ainda com proteína de origem animal. Animal. Você já comentou que as de origem vegetal estão aqui nesses grãos, né? Tá aí. Pauta completa. Dá uma olhada nessa mesa, pensa, puxa vida, é verdade. Então, eu acho que aqui vai ao encontro, então, do que a gente precisa e do que a gente quer. Que é unir os bons hábitos com, claro, a conta fechando no final do mês financeiramente, falando da alimentação. Obrigada. Obrigada a você, Carol. Sempre um prazer. Alexandra Sarrarovski, junto com a gente. A gente tem uma tabelinha que ficou de preço, que depois a gente pode pôr até no Instagram. Para o pessoal dar uma consultada com as suas comparações, que eu acho que é legal. Vai estar lá, então, para vocês consultarem. Quem quiser saber mais do trabalho da Ale, vai entrar na tela. Arroba AlePronutre é o Insta. Vai lá para segui-la, manda mensagem e para dizer o que você quer assistir no Você Bonita com ela. Arroba AlePronutre. Tudo junto. Você já encontra todo o trabalho. Um beijo enorme. Beijo, Carol. E até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.